Antes de fazer a intro, só quero avisar vocês que agora há pouco eles colocaram no Twitter o horário do update de amanhã. Olhem só, a hora se aproxima. A manutenção para a próxima temporada é amanhã, dia 1º de agosto, às 5 horas da manhã no horário de Brasília e 9 horas no horário de Lisboa, lá em Portugal. Os tamanhos do patch de lançamento da temporada X serão maiores do que o normal em todas as plataformas. Vá pra ação assim que o download acabar. Ou seja, amanhã de manhã logo cedo, é claro, e estarei trazendo todas as novidades para vocês. Com certeza muitas coisas novas vão chegar aí no lançamento de nova temporada, não tem nem o que dizer. Então fiquem ligados aqui no canal, amanhã com certeza terão vários vídeos mostrando as novidades em primeira mão aqui para vocês. Então agora sim, Vagabros, pode começar o vídeo tranquilamente. Segue o baile. Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, nesse vídeo, vou falar mais novidades muito interessantes aí da próxima temporada do Fortnite Battle Royale. E já quero lembrar vocês que hoje à noite vai ser o resultado do sorteio de 100 mil V-Bucks, tá? Então fique ligado no meu Instagram e no meu Twitter e estarei divulgando hoje à noite os vencedores desse sorteio aí. E também já quero anunciar agora o novo sorteio de 13.500 V-Bucks a respeito do passe que vai ser lançado amanhã. Como a temporada 10 vai ser lançada amanhã, é claro que o passe vai ser lançado junto com ela. Então para participar do sorteio é muito simples, tá? É só você comprar o passe de batalha amanhã usando minha tag de apoiador BKS Vagabros. Você grava um vídeo mostrando você comprando usando minha tag e você publica no Instagram ou no Twitter utilizando a hashtag passe10vagabito e pronto, você já estará concorrendo a esse sorteio de 13.500 V-Bucks. Boa sorte para quem for participar, né? E quem sabe você já vai começar a próxima temporada com uma bolada de V-Bucks na conta. E é claro, vou deixar um tempo para o pessoal comprar o passe, ou seja, o sorteio vai terminar no dia 11 de agosto. O resultado vai ser no dia 12 nas minhas redes sociais também, beleza? Então, como eu disse antes, eu desejo boa sorte a todo mundo que for participar. E claro, além disso tudo, você também vai estar ajudando demais aqui o canal. Eu ficaria agradecido muito mesmo, de verdade. Mas bom, agora sim falando da temporada 10, que vai ser lançada amanhã no jogo. Hoje mais cedo, eu publiquei um vídeo aqui no canal mostrando o trailer completo da próxima temporada, que acabou vazando no Twitter do Brasil, Fortnite. E por conta desse vazamento, é claro, muita gente começou a falar sobre isso. E logo depois, acho que uma hora depois mais ou menos, a Epic Games de fato, né, publicou o trailer oficial aí nas redes sociais, tá? Se você ainda não viu o trailer, eu peço que você assista o último vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu mostrei, né, o trailer com som e tudo mais, bem certinho. Porque nesse vídeo eu vou mostrar apenas os detalhes do trailer, que são muito interessantes. E são vários, pra falar bem a verdade. Então vamos lá. O trailer começa com a explosão da série de energia lá no cofre, né? Até aí tudo bem, porque já era uma coisa esperada por parte da comunidade, né? Logo depois da explosão, o Jonesy acaba entrando numa outra dimensão, vou dizer assim. Como se fosse um espaço alternativo. E durante essa cena, passam muitos objetos pela tela, objetos aleatórios no mapa, tá ligado? Eu não vou ficar mostrando todos eles aqui pra vocês, porque não faz sentido. A maior parte deles não tem significado, tá? São somente objetos aleatórios mesmo. Porém, logo depois, a câmera meio que foca no rosto do Jonesy. E atrás dele passa, pelo visto, alguma coisa que tem a ver com múmia. Aquelas paradas egípcias, tá ligado? Que, se eu não me engano, não tem atualmente no mapa esse objeto aí. Então, quem sabe, tem relação com o futuro local do mapa, que será lançado amanhã no jogo também. Um detalhe bem importante, né? E também, logo depois, aparece o Foguete. Que, claro, né? Teve tudo a ver com a história do jogo e tudo mais. Acho que todo mundo sabe a história do Foguete. E depois do Foguete, sai de uma fenda. Aquela famosa submetralhadora tática. Aquela que foi colocada no cofre há muito tempo atrás. Só que numa versão lendária, né? Por conta aí da cor dourada. Só que, tipo assim, ela passa e meio que foca nela. Não é somente uma cena aleatória e ela passa no fundo. Não. Ela sai da fenda e o Jonesy tenta pegar ela, só que não consegue. Então, meio que dá um foco nessa arma, né? Então, quem sabe, ela pode voltar no jogo na próxima temporada. Numa raridade lendária, que é uma raridade que ela não tinha. Quando ela ainda estava disponível nos modos padrões de jogo. Só que pode ser também que foi apenas uma cena que eles quiseram colocar, né? Pra demonstrar que ela não volta. Porque o Jonesy não pegou ela, tá ligado? Então, quer dizer que o Jonesy não conseguiu cumprir o objetivo de colocar ela de volta no jogo. Quem sabe é uma teoria muito interessante também. E logo depois disso apareceu um barco. E dentro do barco tem o Peixoto e o DJ Lhama. Mas olhem a skin do DJ Lhama. Ela está um pouco diferente. Pra quem não tá ligado, essa skin fazia parte do Paz de Batalha lá da sexta temporada. E está com uma roupa diferente. Uma roupa de capitão, pelo visto. E na parte da cabeça com uma cor mais dourada, né? Então, muita gente tá falando que pode ser um novo estilo lançado pra essa skin aí na próxima temporada. Mas vale lembrar vocês que um dos teaser que eles anunciaram apareceu uma skin muito idêntica à skin do Atemporal. Então, pode ser que no próximo passe tenha um skin de antigos Paz de Batalha um pouco diferentes. É um detalhe bem importante. E também depois ele olha para a skin do Caveirão. Que é uma skin exclusiva de Halloween. E provavelmente vai voltar na próxima temporada durante o mês de outubro, né? Por conta do Halloween novamente. Mas um detalhe é que não aparece no trailer a skin da Goal Trooper. Somente do Caveirão. Ou seja, a skin do Caveirão é confirmada que vai voltar no Halloween desse ano. Mas a skin da Goal Trooper pode ser que ela não volte ainda e se torne uma skin mais rara do que ela já é, tá ligado? Depois disso aparece na frente do Jonesy a borboleta na forma de portal, a ilha flutuante. E ele acaba entrando em uma dimensão, digamos que mais natalina. Aí começa a aparecer na tela vários objetos natalinos. Nada demais. Mas logo depois aparece uma outra skin. Que também é uma skin de um antigo passe de batalha. No caso, a skin do Dark Voyager que foi do passe da terceira temporada. E olhem só que coincidência. No vídeo de ontem eu comentei uma teoria sobre essa skin. Que ela pode ser a skin que apareceu no teaser anunciado essa semana. Que no caso é a skin do Caveirão, tá ligado? Porque na parte do pescoço da caveira dá pra ver que tem alguma coisa circular ali. Ou seja, pode ser que a skin usa um capacete. Então uma das teorias que a galera tava comentando muito é que no caso é a própria skin do Dark Voyager. E agora ela apareceu no trailer. Ou seja, isso realmente pode ser verdade. E dá pra ver que na roupa do personagem tá na cor mais verde. Ou seja, pode ser um novo estilo para a skin também. E logo depois aparece outra skin que é a mesma coisa. Também é uma skin de antigo passe de batalha. No caso, a skin da Especialista em Prílios que foi do passe da segunda temporada. Mas presta atenção na roupa da personagem. Não é igual a skin lançada na segunda temporada do jogo. Na verdade é uma roupa bem diferente. Muita gente tá comentando até que é uma mistura de atemporal com a Especialista em Brilhos. Eu achei isso bem interessante. Mas de qualquer forma a skin eu achei muito linda. Então comente qual a sua opinião. Você acha que essas skins que apareceram nesse trailer são skins do próximo passe de batalha? Ou são estilos dessas skins antigas do jogo? A minha opinião é que eu acho muito mais provável que sejam skins do próximo passe de batalha. Eu não vejo motivo deles colocarem no trailer da temporada estilos de skins antigas, tá ligado? Eu acho que faz muito mais sentido eles colocarem de fato skins de uma temporada que está sendo lançada no trailer. De qualquer forma, é apenas a minha opinião. Nada confirmado, né? Apenas teorias sendo debatidas aqui. E logo depois também tem uma cena muito importante do trailer. Aparece o robô gigante que apareceu no teaser anunciado há pouco tempo atrás. E o robô de fato, pelo jeito, ele vai ser uma espécie de veículo. Porque olhem só na parte da cabeça do robô. Tem meio que uma proteção ali, né? Ou seja, ele vai ser controlado por alguma pessoa. Então, né? Se você gosta aí de robô, né? Controlar e tudo mais, fique ligado. Porque provavelmente ele vai ser uma espécie de veículo lançado já amanhã no Fortnite. Aí depois acontece uma das cenas que eu achei mais engraçada do trailer. Aparece a skin do Bananão. Ele passa na frente do Jones e dá aquela famosa encarada, né? Porque todo mundo já sabe a história entre esses dois. No trailer dessa temporada nova, eles eram bem amigos. Aí eles ficaram presos no bunker. E o Jonesy acabou fazendo a banana de suquinho, né? Ou seja, agora eles são bem inimigos. Quem sabe em breve a banana vai ter sua vingança. E depois o Jonesy começa a cair em direção ao mapa. Ele cai bem perto de depósito empoeirado. Mas essa cena é muito importante. Eu vou frisar no momento que mostra algumas mudanças no mapa, né? Que vão acontecer aí já na próxima temporada. Bom, a mudança mais notável, é claro, é no depósito empoeirado. Mas essa mudança acho que já não é surpresa pra ninguém. Por conta que já foi anunciado no primeiro teaser aí feito há poucos dias atrás, né? Mas logo ao lado do depósito tem aquelas antigas fábricas. Exatamente, mano. Aquelas fábricas que muita gente gostava lá na terceira temporada vão voltar no mapa amanhã. Então já pode ficar muito feliz caso você queira lá. Antigamente esse lugar, né? Com certeza é muito nostálgico. E também nessa mesma cena, dá pra ver ali no canto direito as lavas do vulcão, manos. Ou seja, o mapa não vai voltar pro passado somente. A galera tá comentando que não vai ser uma volta no tempo. Vai ser uma distorção no tempo. Ou seja, o mapa vai ser uma mistura de passado com o futuro com o presente. E isso eu achei uma parada muito animal, de verdade. Porque esse negócio de distorção no tempo dá uma gama de possibilidades gigantescas pra que games colocar no jogo na próxima temporada, tá ligado? Mexer com o passado, o futuro presente. Eles podem literalmente fazer o que eles quiserem aí na história do jogo. E lá no canto esquerdo em cima, presta atenção também que tem um negócio que não tem no mapa atualmente. Aquelas montanhas não estão assim atualmente no jogo. E no passado, se não me engano, elas também não eram assim. Ou seja, é provável que seja uma mudança, né? Aí nova a ser feita no mapa na temporada que vem também. Então o Jones e Kyle perto do depósito empoeirado. E depois, mas o meteoro tá tipo bem em cima dele. Só que o meteoro não chegou a atingir o solo da ilha. Ou seja, acontece uma viagem no tempo antes do meteoro atingir a ilha do jogo. Então a cratera não vai existir na próxima temporada. Que é um negócio que eu achei muito legal. Porque a cratera, eu vi falando há um bom tempo já. Que é um local do mapa que eu acho que já tava um pouco ultrapassado, né? Então na próxima temporada vai sumir a cratera do jogo. E vai voltar a depósito empoeirado, aquela antiga fábrica também. Então quem sabe outros locais também possam voltar no mapa. Bom, um que eu tenho certeza que não vai voltar é o Bosque Lamorioso. Por conta do vulcão, né? Como eu disse antes, aparece no canto as lavas do vulcão. Ou seja, o vulcão fica lá naquela parte do norte da ilha. Então o Bosque Lamorioso não vai voltar na próxima temporada. Mas quem sabe volte a prisão ou a lamaçal. Nada confirmado, mas tudo sim tem alguma possibilidade de acontecer. Então basicamente esses são todos os detalhes mais importantes do trailer que eles anunciaram hoje à tarde. E eu também já quero agradecer a todo mundo que me ajudou. Porque no vídeo que eu publiquei mais cedo, eu pedi pro pessoal comentar detalhes do trailer. Muita gente comentou. Então muito obrigado a todos que colaboraram com esse vídeo aqui. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui. E é claro, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, né? Então deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande pro seu amigo que está muito ansioso pro lançamento da temporada de amanhã. E também pro amigo seu, né? Que está muito afim de começar a próxima temporada. Já com 13.500 V-Bucks na conta. Pra ele ficar sabendo do sorteio. Vai saber se ele vai ser o sortudo a ganhar essa bolada de V-Bucks aí na conta. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos na próxima temporada. Valeu, falows. E eu fui. E aí E aí Obrigado.